Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas no Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com barra meu ingresso. Garanta sua vaga para essa experiência incrível. Estamos aqui na Praça Rui Barbosa no primeiro dia do segundo acampamento literário de Itapes. Como podem ver algumas imagens aí de fundo, já tem criançada participando desde de manhã cedo. E agora a gente está aqui com o prefeito Silvio Rafael, que vai falar um pouquinho. Silvio, primeiramente boa tarde. Queria saber de ti a expectativa já para o segundo acampamento literário na cidade. Isso é uma coisa muito boa, que nasceu ano passado. Num desafio que nós fizemos a secretária para trazer as escolas, os exemplos que acontecem dentro das nossas escolas. Que a gente sempre elogia muito e que às vezes a comunidade não tem oportunidade de conhecer. Então o que está acontecendo aqui, exatamente essa escola vindo para o centro. Vindo participar desse cartão postal aqui na nossa sala de visitas, que vamos dizer que é a praça, né? E as pessoas têm o conhecimento de o que pode acontecer. Há pouco eu estava aqui e a pessoa me perguntou, passou, o Magrão me perguntou assim. Ué, agora tu tem verba? Tem, aqui na educação a gente tem verba. A educação é uma maneira de tu educar com muita qualidade. E eu digo sempre, eu sempre prego isso. O professor, tendo 20 alunos por sala de aula, ele é superavitário. Então esse dinheiro, essa verba que tu arrecada, tem que ser colocado exatamente nisso. Educação, essa é a nossa esperança. Há pouco eu estava falando com uma pessoa ali, que é o artista que está nos ensinando essas gravuras, enfim, o teatro de sombras. E ele está apaixonado por tapes, né? Que às vezes a gente nativo não valoriza muito. E essa criatividade, esse encontro com essa natureza que a gente tem aqui, pode migrar aqui muito mais pessoas que gostam da arte e tal e ensinar os nossos alunos. Quem está fazendo isso aqui hoje está envolvido todo mundo. O pessoal da limpeza, os alunos mesmo fazendo as gravuras inspiradas no Silvio Rebelo, que foi o nosso artista que colocou esses traços aqui. Sem dúvida nenhuma isso aqui fica marcado. Hoje às 19h30 teremos esse evento, onde vai ter esse memorial dele ali, onde vai ter essa história viva ainda, muito recente dele. E que com certeza vai ficar marcado para tapes. Fica um legado, né, na realidade, porque está sendo feito isso na sua administração, mas todas as administrações daqui para frente vão ter essa gravura pintada na Secretaria de Turismo. E espero que dê em sequência esse legado do Silvio, né, até tu antecipou, que seria o que eu ia te perguntar logo agora na sequência, sobre o documentário aí agora que vai ser colocado às 8h, né, o documentário sobre o Silvio Rebelo. Qual a importância para a tapes de um artista do tamanho do Silvio Rebelo e que ficou na história, não somente com as gravuras dele por tapes, aqui na praça mesmo, além de algumas obras que ele fez agora, sendo pintada a Secretaria de Turismo, que está ficando muito bonito também. Qual o significado dele para a tapes, na tua opinião? Sabe que a gente não consegue nem mensurar isso, né. O trabalho que o Silvio fez, nós graças a Deus tivemos a oportunidade ainda de homenajar ele vivo. Primeiro quando a gente enxergou que aquele monumento estava lá no Balneário, nada contra, mas estava lá naquela praça, a gente buscou aquele monumento que está ali, né, colocamos para cá já para o pessoal ter um contato. Ter mais visibilidade. Mais visibilidade. E aí no momento que foi o falecido Léo, infelizmente os dois falecidos, teve a ideia exatamente disso, foi a ideia do Léo Lix. O Léo Lix chegou, aproximou esses artistas de nós, da educação principalmente, onde a gente viu que tinha um caminho para trilhar. Então eu não consigo mensurar ainda o que o Silvio conseguiu vender de tapes para fora, mas a qualidade é imensa e isso vai ficar marcado nas nossas mentes, né. E eu te digo mais, a educação é uma preocupação dos prefeitos, os que me passaram antes de mim. Sempre todos eles tentaram estruturar a educação e isso é um contínuo, não para. E eu te digo mais, amanhã, às 19h30, aí deixando de lado já só essa parte artística, às 19h30 teremos aqui o homem que idealizou a escola da Ponte de Portugal. Então vai vir aqui e nos dar o exemplo de como ele transformou a educação de Portugal, transformando uma escola multisseriada, numa escola exemplo, onde lá os alunos dela são os que vão para Coimbra, vão para a faculdade. Então amanhã teremos a oportunidade de ter esse ícone aqui junto conosco, que é o José Pacheco, que vai nos dar uma aula que é o nosso intento de transformar a educação de uma maneira que a educação entre para dentro da comunidade e a comunidade para dentro da escola, a escola se transforma numa coisa só, onde aí aquele pessoal que mora naquele determinado lugar valorizar a escola e a escola valorizar a comunidade, isso transforma povos. Então eu entendo que isso é um projeto longuíssimo prazo, não é um projeto que vai dar o efeito no ano que vem, pelo contrário, tu vai plantar ele, talvez tu vai colher daqui a 8, 10, 12 anos, mas que vai ficar na memória dessas crianças aí e aí quando eu estiver sentado num banco desse aqui aposentado, se Deus quiser, vou ver o resultado. Mas é isso, é o legado da educação.